Halloween. Pumpkin screams in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene trick-a-treat to the neighbors. Now I'm gonna fart. Ok, 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 ok. I like Halloween. Hey guys, I'm Teacher Jackie. And I'm Teacher Maylene. E hoje vamos falar sobre... Halloween! Maylene's favorite topic. Ever, ever, ever. Eu acho que se eu deixasse ela ia fazer 500 vídeos só sobre Halloween. Por isso que hoje vamos falar só sobre seis expressões. Ok, fine. Fine. Vamos começar com a primeira. Ok. Blood run cold. Você já ouviu essa expressão? O que significa blood run cold? Blood run cold. Quando tô com medo ou meu sangue gela? Fiquei apavorada? Suei frio, talvez? Exatamente. Tipo, imagina. Imagina que você tá em casa, sozinha, deitada, na cama, super confortável, e você escuta uma porta abrir e fechar. Sai correndo. Você fica aí pra onde? O espírito tá do outro quarto. E assim, você pensa, não, é meu gato, meu cachorro. Que você olha pro lado, tá ali, ó, bichinho. Um roladinho. E você... Ixi. Bicho, nem pra atacar. Ixi, nem pra atacar, não. Nem serve pra isso. E você, ixi. O gato tá aqui. Não tem mais ninguém em casa. A porta acabou de abrir e fechar. Eu chamo... O que que acontece? O que acontece? I heard a door open in the middle of the night. There was nobody else at home and my blood ran cold. Você se caga de mim. Deu uma morridinha ali, já volta. Exatamente, exatamente. Tem outra que é... Dead on my feet. Dead on my feet. Que é aquela situação em que você está extremamente exausta. Acabada. Tá morta. Tá um zumbi. Tipo, imagina que você trabalhou e saiu pra festa. E no final da noite, after working eight hours and going to a party with your friend, it is now three a.m. How do you feel? You are dead. Amazing. Amazing. Super awesome. I'm sorry. You are dead on your feet. Like... Bad. E aquela situação em que você está com tanto medo, tanto medo, que foge de alguma coisa como o diabo foge da cruz? Adoro essa. Like a bat out of hell. Então, você está tão apavorada que você está querendo fugir de alguma coisa como o diabo fugiria da cruz. Exatamente. Imagina que você vai visitar um apartamento. Nossa, eu vou, sei lá, alugar esse apartamento. E você vai. E você olha. Nossa, lindo. Cozinha, banheiro. E daí você vê uma sombra. Tipo, você está ali... Não, não, não. Não, 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 não. Quando eu vi, quando eu vi a sombra no apartamento, eu saí da lá como um barco de hell porque eu não estou vivendo em um apartamento A quarta não é tão assustadora assim, mas é aquela situação em que você está fazendo algo que não é muito inteligente. A consequência disso é que você vai acabar se enterrando. Vai se dar mal. Então, em inglês, você diria dig one's grave. Cavar a própria cova. Exatamente. Agora, pensa numa coisa tão assustadora como uma cova. Cartão de crédito. Pensa assim o que você vai gastando, pagando o mínimo, gastando, pagando o mínimo, gastando, pegando o mínimo. Você está... You are digging your own grave. porque a conta só vai aumentar. Don't do that. Don't dig your own grave. A quinta expressão é para aquela situação em que você vai evitar que algo aconteça. E para isso, você vai dizer over my dead body. Isso não vai acontecer. Você vai ter que passar por cima do meu cadáver para que isso aconteça. Exatamente. Porque, né? um corpo não prevê muita coisa. Mas, enquanto você está viva, você não vai deixar. Tipo assim, pensa que... Vamos lá. Pensa que o seu filho de 13 anos pergunta, mãe, posso ir para a festa numa outra cidade, numa casa de pessoa que você não conhece que eu não vou te contar sobre? E eu volto amanhã. Over met that body you are going, you 13-year-old child. And not happening. Not happening. Not when I'm alive. No, no, no. Mas se você é aquela pessoa que vai fazer o que quer, mesmo sem o consentimento de alguém, você vai ter que transformar isso num segredo. Então, isso vai virar um skeleton in the closet. Quem não tem, né? Né? Everyone has skeletons in their closet. Like that time, I ate my brother's Halloween candy. Share more skeletons here with Jackie. What are the other ones? I also ate your candy. E aí, o que achou dos spooky idioms de hoje? Conte pra nós. Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you, everyone. And we'll see you next time. See ya. Bye. Bye. E aí E aí E aí Obrigado.